O plenário da Câmara Municipal de Uberlândia recebeu no dia 3 de dezembro homenageados com o título de cidadão uberlandense. No ato, o presidente da Câmara, Sérgio do Bom Preço, reconheceu com o diploma de cidadania uberlandense, doutor Donaldo José de Almeida, que é advogado e membro de um escritório de advocacia completo, atuando em todas as áreas do direito na cidade. Aqui eu formei, aqui eu comecei a trabalhar e voltar a minha querida Uberlândia depois de 40 anos. Isso é motivo de alegria, motivo de satisfação e não poderia deixar nunca de agradecer o Sérgio, presidente dessa casa, com seu esforço junto com nossos colegas vereadores, com o Leandro, com o Léo, que lutaram para que eu viesse aqui hoje receber esse diploma, que graças a Deus, graças ao grande arquiteto do universo, isso é uma coisa que não é qualquer um que ganha. Eu estou emocionado pelo título e continuo amando Uberlândia. Já amava Uberlândia e vou continuar amando Uberlândia. Os vereadores Murilo Ferreira e Antônio Augusto Queijinho homenagearam Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, o prefeito Chechel da cidade do Prata. Chechel foi vereador por muitos anos em sua cidade e reconheceu a importância do trabalho conjunto entre o executivo e o legislativo. Ter esse reconhecimento dessa casa, do vereador Murilo, do vereador Queijinho e de vários outros vereadores, são amigos meus, pessoais, que a gente se espelha neles também. É muito importante para nós que nós estamos no caminho certo, que estamos fazendo um bom trabalho e sendo reconhecidos. Eu entendo a importância do município de Uberlândia para a nossa região. Eu brinco muito que é a capital do Triângulo Mineiro e nós temos que lutar pelo fortalecimento da nossa região. Eu acho que essa proximidade do Prata com Uberlândia, a nível político também, é muito importante para a nossa região. Então é um agradecimento muito importante para mim, ter esse reconhecimento dos vereadores, o qual fazem um bom trabalho na cidade de Uberlândia. O vereador Cristiano Caporezzo prestou sua homenagem ao doutor Luiz Carlos de Arruda, que é de Aruanã, Mato Grosso, e fundou em 1972, aqui em Uberlândia, seu escritório de advocacia, atuando na área cível e que carrega na fachada o seu próprio nome. É uma honra muito grande você ser admitido por essa comunidade como um dos seus. Foi uma luta grande, eu trabalhei bastante e me honra. Isso aqui é um prêmio que ninguém vai tê-lo se não fizer o mesmo esforço que eu fiz. E em Uberlândia eu tenho todos os meus amigos. Eu não me orgulho disso, tá? Música Música Música